A Leona a gente respondeu, os finalmentes é quando são os turbos? 5% das vezes sim, 95% das vezes Que estranha você Que estranha vocês, a Leona Você não, por que a gente é diferente? Faça outra pergunta mais forte ainda Faça uma pergunta mais discreta Ela sim Eu, é só por fora E você? Ai Fih, ela não banca Você já assistiu Sex and the City? Não Qualquer um seriado Lembra da coleção dessa marca? Não É que tem menina que não gosta Eu já entendi agora Mas tem menina que não gosta Tem tantas amigas minhas que já fazem assim Tem outras que já arrasam num bafo Gata E amigos meus gays também tem que ir arrasar num bafo Ou pencas Eu não gosto Agora eu posso fazer uma pergunta? Várias Tá, quando você se masturba Você faz o que? Você se arrasa no bafo? No pipi ou você arrasa no bafo? Não, só no pipi Você não arrasa no bafo? Mas já arrasei no bafo Já? E você gostou? Sim Sim Mas com dedos Não com mãos Com mãos Com o dedinho Sim Eu até parei de responder Não Eu até parei de responder Ninguém entendeu Ninguém entendeu Gata eu respondo tudo Eu não tenho vergonha Pode perguntar Eu adoro responder Manda, manda mais Pode ser tem mais tesão Lá ou no pipi? Depende da pessoa Ah é? Mas eu sou mais ativo É Como é? Todo mundo muito, muito loucão, não é? É, muito Mas pô Tchau